A polícia francesa está à procura de um nono homem, possivelmente envolvido nos atentados de Paris. O indivíduo, que ainda não foi identificado, teria participado no ataque a bordo de uma viatura contra vários restaurantes e esplanadas no centro da capital francesa na sexta-feira. As imagens captadas pelas câmaras de vigilância teriam permitido detectar um terceiro homem a bordo da viatura para lá de Salah Abdesalama, ainda em fuga, depois de ter cruzado a fronteira belga e o irmão Brahim, que se fez explodir durante os ataques. As buscas da polícia permitiram, entretanto, encontrar os dois potenciais esconderijos dos autores dos ataques em Bobigny e Alfortville, nos arredores de Paris. A polícia francesa emitiu um apelo a testemunhas para identificar o bombista suicida do Estádio de França, cujo passaporte tinha sido encontrado após o ataque. As autoridades afirmam esta noite tratar-se de um documento falso com um nome que não corresponde ao do homem da fotografia. Na sua reivindicação do atentado, o grupo Estado Islâmico falava apenas de oito bombistas anunciando um atentado no 18º bairro, que acabou por não se concretizar.